Música Todo último sábado de cada mês, a caravana da Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu e parceiros institucionais e empresas levam aos bairros desta cidade uma vasta programação com serviços gratuitos ofertados aos moradores da localidade visitada durante uma manhã inteira de voluntariado e boas ações. São dezenas de empresas públicas e privadas que desenvolvem o trabalho voluntário levando ações de bem-estar, saúde, educação, arte e cultura, entre outros. Neste mês de setembro foi a vez do bairro Flores que acolheu nossa equipe e os colaboradores Coel Sindicom, Sebrae, Companhia Hortite, Advogados da UAB, Cabeleleiros Voluntários da Fage, Empresa Forever, Faculdade Vale do Salgado, Escritura Marciana e Núcleo de Apoio à Saúde da Família. As atividades são encerradas com a transmissão ao vivo do programa Mais Debates, direto da comunidade, com entrevistas com os moradores contando a história do bairro e apontando as dificuldades enfrentadas na localidade. A gente tem o grupo de idosos que é feito junto com o profissional de educação física e aí a gente faz todo esse trabalho, ele inicia com as atividades físicas e laborais e se conselhou, a gente traz algum tema relevante, hipertensão, alimentação saudável, violação de direitos, status do idoso, então a gente sempre está atuando na prevenção. Foi a valer a validação que você faz, e você está com a conversa, você precisa ver grande demais. É um trabalho positivo, porque eu acredito o trabalho de vocês, eu já fui alguns trabalhos na geração, e isso é importante para a comunidade, até para falar um pouco, né, e descartar deles a importância do trabalho em comunidade.